Aí chat, na moral, esse vídeo aqui vai sábado, sábado, olha a restauração que eu fiz na big box, porra, agora, agora, agora vale, agora vale 10 mil, não vale não chat, quadradinha no esquema, botei no acertato, filho. Alguém comprou uma mensagem, posso mandar uns contrabandos pra você, mas precisa responder meus e-mails que não viu até hoje, manda um e-mail lá agora, manda um e-mail lá agora que eu respondo, agora, é agora, eu respondo agora, aí chat. Caralho, tá muito nova, muito nova, olha só, mané. Não, fiz um trabalho impecável aqui. O Gil modelou pra mim, as caixinhas de acertato, olha só, eu fiz na máquina, tá ligado, aquela máquina de laser, aquela máquina de laser que eu ganhei. Porra, outro nível tá isso aqui, chat, outro nível, outro nível, outro nível. Ó. Ó, Mário Corte. Ó, deu uma estouradinha na caixa. Eu não vou perder esse vídeo não, hein. É sábado esse vídeo. Deu uma estouradinha na caixa, como é que tá? Douglas Parabéns para o Guitonko Polchamp na entrevista de emprego. Sudoeste, sucesso, Gui. Ih, mané. Caralho, vai ganhar em euro? Porra, parabéns aí, Guitonko. Só não toca fogo onde é que tu for trabalhar, mané, na moralzinha mesmo. Dica de parceiro mesmo. E aí, Guitonko? Por que tu já tocou fogo? Tu já tocou fogo no restaurante lá do teu pai, mané. Aí, porra. Aí, de repente, você tá ligado? O Guitonko é incendiário, né? O Guitonko é incendiário, chat. Parabéns! Mas, porra, vai devagar, mané. Vai frio, vai frio. Vai frio, na moralzinha. Eu sei que tem fumante. Deixa o queiro em casa. Acende no fogão. Não vem com esse papo de queima de estoca, essas porra assim, não, Guitonko. Vai dar merda, mané. E aí, não é Brasil, não, mané. Tu vai acabar sendo preso. Aí, o chat não vai conseguir te ajudar, não, mané. Fazer essas merda aí, ó. Aí, gente. Olha esse Street Fight Alpha 2. Alguém escorregou o Prime. Que existe? Aqui. Esquece essa porra, mané eu vou gastar dinheiro. Já tinha acabo o dinheiro. Alguém comprou uma mensagem. Acabou o dinheiro, velho. E-mail enviado. Eu confio. KKKKKKKK. E-mail enviado. E-mail enviado.